Então, vamos falar de karma. Normalmente, karma é traduzido como... Ação. Mas o que significa isso? Qualquer ação que você faz é um karma? Sim. Sim e não. Quando é que não? Você não se identifica. Você não se identifica. E o que você precisa para não se identificar com uma ação? Não tem desejo? Calma. Está quase, está quase, está quase. Mas o pessoal está acordado. É isso aí. Então, olha, para essa ação não gerar um fruto não completo, vamos definir karma aqui como fruto não completo. Para você gerar uma ação perfeita e não restar karma, você precisa ter conhecimento completo. O que isso significa? Você, quando vai fazer o óleo medicado, você precisa saber quanto de erva tem que pôr, qual é a ordem que tem que pôr, de que forma tem que pôr. Todas as informações. Essa é uma parte mais analítica. Mas você também precisa ter uma vontade, um desejo perfeito, pleno. O que isso significa? Você pode estar aqui com todas as informações que você precisa para fazer o óleo medicado, mas você está sem a menor vontade de fazer aquilo. Quando você estiver fazendo, por mais que o óleo fique perfeito, aquilo dali não completou a ação porque a tua mente estava em um outro lugar. Ok? Então, uma parte tua estava aqui, outra parte tua estava lá. Para eu ver se você está aqui querendo estar em um outro lugar, você não está fundamentalmente aqui. Por isso que a gente quer estar amando. Porque muitas vezes a nossa mente não está aqui quando a gente chega. Trazer ela para cá não é uma tarefa assim tão automática quanto pode se imaginar. Então, para a ação ser perfeito, você precisa ter o conhecimento perfeito, você precisa ter o desejo pleno, e você precisa ter mais o quê? A sua presença. Mas karma, a tradução, é ação, Tiago? A karma, normalmente, a tradução é ação. Ação? Ação. Pant e a karma são cinco ações. Entendi. O que isso significa? Muitas vezes você pode estar fazendo uma coisa que você quer saber, como você quer fazer, mas está distraído. Não basta só o teu desejo e a sua informação para você estar fazendo aquilo de uma maneira total. Suponha que você quer sair para dançar. Você vai e sai para dançar e você gosta de dançar. Você sabe dançar. Mas no momento que você está dançando, a sua mente vai para algum canto. E você está no teu corpo ali, fazendo todas as firulas, etc. Mas dançando, de fato, você não está. Entende o que eu estou querendo dizer? Para você ter uma ação que não gere karma, os teus sentidos têm que estar ali. A tua mente, em termos de desejo, tem que estar ali. A tua mente, em termos de análise, tem que estar ali. Então... Para ter uma ação que não gere karma no sentido de fruto não combate. Isso. Então, esse conhecimento a gente... É porque eu acho que é mais difícil... Karma é uma palavra que já tem tantos sentidos, assim, no senso comum, que eu não sei se é o certo, sabe? Eu também estou esperando chegar nessa parte de nós. Mas pode ter muitos significados mesmo. Para ter uma ação que não gere karma, é preciso, tá? É preciso que o nosso discernimento, que o nosso conhecimento, nossa atividade analítica esteja presente aqui. Que a nossa mente emocional, que o nosso desejo esteja aqui. Que os nossos sentidos... Entre as... Entre as... E a nossa... É... Nossa presença, a nossa diva... Esteja aqui. Nossa alma. Diva. Diva é a parte da alma que anima o teu corpo. É a parte do divino, que é a sinteira do divino em você. É... Basicamente, a ideia da ação completa é aquela que você faz ela tão totalmente ali que você tem o quê? Plenitude. Sabe quando você vira para alguém e fala Nossa, aquela música estava tão fantástica, aquele papo estava tão legal, aquele lugar estava tão perfeito, que naquele momento parecia que o universo sumiu, parecia que estava tudo mágico. Essa noção é a noção de Samadhi, em um certo grau. E a nossa mente está equinando. E isso... Pode se ligar com confiança também, né? Sim. Normalmente, mascafa, você precisa de confiança para ter se sentido estável, para se sentir seguro. Mas isso não necessariamente é assim para todo mundo. É estar no aqui e agora, isso completa? É estar no aqui e agora, desejando estar no aqui e agora, sabendo o que você está fazendo. Você pode estar aqui no agora, desejando fazer o que você está fazendo, mas não saber. Você só pelo simples fato de estar dentro de uma espaçonave, desejando estar dentro de uma espaçonave, não quer dizer que você vai saber apertar os botões e fazê-la chegar na lua. Então, tem um aspecto que karma é você fazer a coisa certa, com a vontade certa, do modo certo, com a presença certa. A chance de você conseguir fazer isso tudo a cada instante da tua vida é... Para os santos, para as pessoas muito treinadas, eles vão gerando pouco karma. Mas, o que acontece? quando você faz a ação completa. Isso não fica um fruto para ser realizado depois. Como é que isso significa na prática? Suponha que você está aqui e aí está sol. E aí você olha para o sol e fala poxa, eu queria estar na prática. Eu queria ter acordado mais cedo, eu queria ter andado no mar, mas aquela prova de ciclistas nunca me atrapalhou a história, etc. Aí o teu desejo já não está mais aqui. Você pode estar querendo estar aqui, sabe, está achando super legal, mas o teu desejo não está naquele momento. depois você vai ter que resolver esse teu desejo que foi manifestado e que você não foi procurado. Enquanto você não tiver realizado aquele desejo no sentido de se desidentificar com ele ou vivenciar ele, você vai ficar reencarnando até você se dissolver em relação àquela energia que foi canalizada para um canto e não se completou. Você pode tanto realizar quanto se desidentificar. O que acontece quando você vivencia ela? Normalmente você, em seguida, fala assim, eu não preciso mais fazer isso. Logo, o que é isso? É um processo de desidentificação. Você pode se desidentificar através da vivência, mas você também pode se desidentificar pelo processo de observação mais iógico da coisa. Onde você olha e fica olhando aquilo e fica olhando por detrás daquilo aquilo que você acha que você é até o ponto onde você já não se vê mais com aquilo. Como, por exemplo, ontem quando a gente estava fazendo aquela meditação com os muros e a meditação que a gente vai fazer hoje tem muito a ver com isso também. Todo o universo material passa a ser um objeto cinematográfico. Você já não é mais as suas emoções, você não é mais os seus pensamentos, você já não é mais os seus sentimentos, as suas sensações, você não é mais o seu histórico, você apenas é um processo que contempla. Isso é a identidade na cultura médica. O resto todo são coisas que você tem que se identificar e fica penando por conta disso. Seja por conta de música clássica, seja por conta de surf na prainha, seja por conta de viagem à índia, seja o que for. É apenas uma identificação que a sua mente está habituada nesse sentido. Em termos de psicologia védica, o módulo 1 do... lá no canal, fala bastante sobre manas, fala bastante sobre títulos, fala bastante sobre um monte dessas coisas que eu, a princípio, não estou buscando me aprofundar. aprofundar agora, porque o nosso objetivo, dado que essa informação já está disponível, é aprofundar em outras informações que eu ainda não falei e que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, está mais ou menos definido a ideia de karma como ação não completada, que ainda tem um fruto qualquer. Pode ser, ah, eu precisava daquele conhecimento, não tinha. Pode ser, ah, eu não estava com o desejo certo. pode ser, ah, não estava completamente presente ali. Esse processo de desidentificação tem a ver com... eu não sei porque tem a ver com talvez essa questão que falamos de desapego? Desapego do fruto das ações. Uma das frases mais famosas de Krishna Adyam é falar, ó Adyam, a liberdade na vida se dá quando você faz as ações de uma maneira perfeita, o que leva você a não ter apego ao fruto das ações. É difícil de você falar que o grande ensinamento de Krishna é esse, mas um dos ensinamentos mais famosos do Bhagavad Gita, que em qualquer lugar que você chegar, provavelmente, essa frase vai aparecer, é Krishna explicando a Adyam, no meio da guerra, prédios a matar seus tios, sobrinhos, amigos de infância, etc e tal, com um exército um décimo do tamanho do adversário, o mundo caindo, e eu, Krishna, vejo ele falar, o que você vai fazer em termos de resultado, não me importa. Na verdade, não me importa a ninguém. O universo é maior do que você. o fruto das ações que você faz não é causado predominantemente ou prioritariamente pelas suas ações. Existe um infinito de vetores em cada resultado de ação e você é apenas um vetor. A chance de você ser o vetor determinante é apenas uma ilusão da sua mente. O que você precisa fazer é ter conhecimento pleno de como pegar o teu arco e atirar. Vontade plena de fazer isso, sabendo que você precisa fazer isso, entendendo que esse é o teu momento e que isso faz parte do certo nesse momento. E quando você pegar a tua flecha, atirar com perfeita presença. Se você vai morrer ou não, relaxe, isso não importa. Essa é a postura do Krishna. é quando você percebe que na vida o fruto das suas ações não é seu, é apenas do divino, você para de sofrer. Porque você entende que na vida tudo que chegou até aqui não foi único e exclusivamente pelo seu mérito, ainda que você tenha tido algum grau de participação. E tudo que vai acontecer na tua vida não é único e exclusivamente pelas suas ações.